Música Olá, sejam bem-vindos a mais um telejornal UERD Online. Eu sou Renata Grota. Eu sou Paloma Engels. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para tv.es.hotmail.com E a Polícia Rodoviária Federal fez a operação das principais rodovias que cortam o Rio de Janeiro para o feriado de São Sebastião. Esta intervenção, desculpe, contará com a presença de cerca de 800 agentes. Começou às 3 horas de hoje e termina às 24 de terço. Nesse período, funcionarão 10 delegacias da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança das estradas no Rio. Com isso, eles esperam reprimir assaltos e outros tipos de crimes que acontecem nas rodovias e fiscalizar os motoristas. Também serão colocados carros operacionais, motocicletas, carros guincho e resgates em locais estratégicos. Os policiais também pretendem apreender veículos que não estejam nas condições necessárias de segurança e vão utilizar mafôminos para reprimir os motoristas que dirigem localizados. A multa para quem for perto será de cerca de mil reais, além de perder a carteira de habilitação. Ainda falando do feriado, você confere agora o que abre e fecha no próximo dia 20. Todos os supermercados vão abrir a partir das 8 horas da manhã e seu horário de fechamento varia de acordo com cada loja. As lojas dos shoppings funcionam de 10 às 8 na segunda e de meio-dia às 9 na terça. Já as práticas de alimentação e áreas de lazer funcionarão até às 10 no dia 19 e até às 11 no dia 20. Em relação aos transportes, o metrô vai funcionar das 7 da manhã às 23 horas e os trens variam de acordo com intervalos de 20 a 60 minutos. E as 40 empresas de ônibus, Caturna, Rodoviária e Novo Rio vão operar com seu frato normal. Os bancos, as agências de correio e as lojas de rua não funcionarão no dia 20. E falando de UERJ, Marcos Nascimento está no computador para dar informações sobre um curso que será realizado aqui na Faculdade de Comunicação. Olá, Marcos. Olá, Renato. Olá, Paloma. Bom, o curso vai ser oferecido pelo Laboratório de Pesquisa e Opinião Pública aqui da Faculdade de Comunicação Social, o LPO, que está com inscrições abertas e o curso está de especialização em pesquisa de mercado e opinião pública. Ele tem por objetivo capacitar profissionais na área de gerência de inteligência de marketing através da utilização da pesquisa de mercado e de opinião pública para coleta, organização e análise de informações. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro e podem ser realizadas no Centro de Produção da UERJ, o CEPUERJ, localizado no pavilhão João Lira Filho, no Bloco A, 1º andar, Sala 1006, no Campo de Maracanã, das 9 às 17 horas. Mais informações também pelos telefones 2587-7368 e 2587-7568. Ou ainda pelo e-mail, que é inscrição.pmop.gmail.com. É com vocês. Obrigada, Marcos. E agora falando do Rio de Janeiro, apesar da operação de choque de ordem da Prefeitura do Rio, várias irregularidades ainda estão sendo cometidas no centro da cidade. É possível ver moradores de rua dormindo ao lado de cabines da PM, carros estacionados em cima das calçadas e camelões agindo a qualquer hora do dia sem nenhuma fiscalização. Sobre estes problemas, a Prefeitura afirmou que as relações contra as ordens foram feitas com frequência e que os problemas não podem ser resolvidos em um único dia. Por isso, algumas irregularidades vão concorrer mesmo depois da fiscalização. É isso mesmo. E agora, mudando de assunto, Thiago Pões traz informações de como ficará o tempo nesse feriadão. Feriadão na cidade do Rio de Janeiro e o que os cariocas mais querem é curti-lo na praia. E isso vai ser possível, pelo menos até a segunda-feira. O sol vai aparecer na manhã e na tarde, com prováveis pancadas de chuva à noite. Na terça-feira, despedida do feriadão, o dia deve ser todo chuvoso. A temperatura máxima desse feriado vai ser na segunda-feira, com picos de 37 graus. E a mínima será na terça-feira, com mínima de 21 graus. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thiago. E ontem ocorreu o primeiro talkshow do Um Maitá para Peixe. E Rafael Nascimento está aqui na mesa com a gente para contar como foi o evento. Olá, Renata. Olá, Paloma. E bem, o Um Maitá para Peixe é um evento voltado para bandas alternativas, que também contam com a participação de artistas consagrados. Ontem foi o primeiro dia dos talkshows que ocorreram ontem, que vão ocorrer mais dois no Oi Futuro, lá no Flamengo. O artista em questão foi o Leone, que, num clima muito aconchegante e muito intimista, contou com as participações dos fãs e disse como é que foi a trajetória, até ele chegar ao estrelato, cantou algumas músicas. Ele agradou bastante, viu, o pessoal que estava ali para assistir o show e o discurso e o debate em questão. E não correspondeu a essas expectativas? Não só as minhas, mas como a de todo mundo, inclusive do produtor do evento, com quem a gente conversou. Ele disse também que estava muito feliz de receber o Leone naquela ocasião. E o Leone é uma pessoa... me pareceu bem sensato. E com aquela voz calma, ele agradou bastante a todos os participantes e quem estava presente naquele momento. Só para lembrar, o Maitá para Peixe é um evento que ocorre durante os finais de semana e para esse fim de semana, o palco de todo esse show vai ser a Sala Baden Paul. No dia 16, as bandas Parafernalha e Vitor Araújo vão participar. No dia 17, no sábado, vai ser Comagre Fulozinho e Júnior Barreto. E no dia 18, no domingo, o Mané Sagaz. Vamos ver o que vem aí pela frente, né gente? Só lembrando, a matéria com o Leone completa, com toda a participação, inclusive a Paloma estava lá comigo, né Paloma? E participou e pôde comprovar tudo isso que eu estou falando para vocês. Quarta-feira vai tudo para o ar e vocês vão poder conferir com maior riqueza de detalhes como é que foi esse grande talk show liderado pelo Leone. É isso aí, gente. Obrigada, Rafael. E não deixem de conferir o Maitá para Peixe. E acho que foi mais uma edição do telejornal OERJ Online. Não se esqueça do nosso blog, que é blog.tv.org.spot.com. Até uma próxima conexão. Até lá. Nossa, Rafael.